Fala rapaziada, eu sou Breno Mariano, e mano, é o seguinte, hoje, nesse vídeo, vai ter uma revelação bizarra aqui no canal, tá? Vai ter uma revelação pra mim, uma resposta a algumas perguntas que eu venho me fazendo durante esses dias, tá? Na verdade, pra ser mais específico, durante o dia de ontem inteiro, é o seguinte, deixa eu vir mais pra cá pra tentar falar com vocês, mas eu sei que a Natara escute, ó, seguinte, a Natara, ela ontem ficou, teve uma atitude que foi meio estranha, tá? Foi assim, ela tava assistindo um programa, tava com a televisão ligada, na verdade, e aí, quando eu cheguei e mexer no celular ao mesmo tempo, ela tava com a televisão ligada no programa lá, e com o celular também ligado ao mesmo tempo, mexendo no celular, tá? E a partir do momento que eu cheguei lá em cima, pra ver o, né, o que que ela tava fazendo, ficar com ela, ela bloqueou a tela do celular rapidão, assim, deu pra perceber, entendeu? Não foi na minha frente, mas deu pra perceber que ela bloqueou a tela do celular rapidão, e começou a olhar pra televisão, assim, fingir que tava assistindo. Eu cheguei a perguntar pra ela o que que tinha acontecido no programa que ela tava vendo, e ela não soube me responder, ou seja, provando que ela não estava prestando atenção no programa que ela tava assistindo, e na verdade, tava prestando atenção no que tava acontecendo no celular. Só que eu vi que ela fez isso tentando, sei lá, disfarçar, e eu quero ver o que que ela tava fazendo no celular, mano. Então, o intuito desse vídeo de hoje, pegar o celular dela e tentar descobrir o que que ela tanto via naquele celular, tá? Ó, mano, deixa o like já no vídeo, deixa muito like, se inscreve no canal também se você não for inscrito, tá? A gente tá aí quase batendo 2 milhões de inscritos, então se inscreve no canal, que isso vai ajudar muito. E é isso, mano, deixa eu olhar em cima, se eu não me engano, ela tá lá mexendo em alguma coisa. Mano, agora eu vou ter que tentar pegar o celular dela e descer pra cá rapidinho, pra ela nem perceber que eu peguei. Ela tá aqui em cima. Eu vou subir devagarzinho. Ela tá aqui em cima. Eu vejo que ela tava deitada aqui, dormindo, tá vendo? Ela no sofá. Deixa eu ver. O celular dela tá bem aqui. O celular tá bem aqui. Tá vendo? Vamos lá pra lá agora Beleza, beleza Consegui, rapaziada Peguei o celular Descer aqui agora Porque aqui embaixo não tem como ela me ver mais, tá? Beleza Vamos lá O bom é que eu sei a senha dela Então a senha não vai ser problema Consegui desbloquear o celular dela tranquilamente Beleza Aqui está o celular dela, mano Agora a questão é O que ela tava mexendo aqui nesse celular, mano? Ó, deu pra ver aqui que eu tenho o Papi de Mobile Eu tenho o Stage of Survival Tem alguns jogos, né? De boa aqui Tem alguns aplicativos também Olha só Aqui no WhatsApp dá pra ver que ela não tava conversando com ninguém, mano, ó Tava conversando com o pai dela Que tá fixado no topo Algumas pessoas pra comprar Um grupo da família Uma tia dela aqui também Gravação YouTube É um grupo que a gente tem de gravação Pet Gato Que é o pet shop que a gente usa Engraçado No WhatsApp até que eu não tô vendo nada demais não, sabe? Mas deixa eu continuar olhando aqui Rapaziada, é o seguinte Gente, eu vou procurar alguma coisa comprometedora aqui Vou mexer no celular inteiro, mano É... E quando eu achar alguma coisa eu volto com vocês Rapaziada, é o seguinte Não encontrei nada de comprometedor Nada mesmo É... Mas eu acho que ela pode ter apagado, sabe? É... Eu imagino que era um vídeo, tá? Um vídeo de alguma coisa que ela não quis me mostrar É o que tá na minha mente Nada tira isso da minha cabeça Então eu vou fazer o seguinte Pra tentar descobrir Que vídeo é esse Eu vou chegar na Natália E vou fingir pra ela Que eu encontrei algum vídeo comprometedor aqui, entendeu? E vou começar a perguntar a ela Que vídeo é esse? Que vídeo é esse? Se realmente existiu Existiu algum vídeo comprometedor Ela vai acabar se entregando, entendeu? Porque ela vai cair na armadilha Se não tiver nenhum vídeo comprometedor Ela não vai falar nada Mas provavelmente ela vai falar Porque, mano Eu já vou chegar com o celular na mão Fingindo que eu ouvi tudo, entendeu? Sendo que na verdade eu não ouvi foi nada Ela provavelmente apagou Ela deu um jeito de se safar dessa vez, mano Vamos lá Agora eu tenho que chegar fingindo que eu ouvi a pior coisa do bem Amor! Oi! Ô amor! Aqui! Que que é isso que eu acabei de ver no seu celular? Não, meu celular Não, peraí Eu que vou fazer as perguntas aqui agora Ahn? Que palhaçada que é essa que eu vi aqui nesse celular aqui agora? Que que você viu? Esse negócio aqui Que negócio aqui? Esse vídeo Que vídeo? O vídeo do canal? Que vídeo, ó véi Olha pra você ver como que você tenta fingir que nada tá acontecendo, né? Eu acabei... Não, calma aí Calma aí Eu vi um vídeo aqui E eu quero saber que vídeo que é esse Se você me der eu te falo que vídeo que é esse Ah, então tem realmente um vídeo? Não tem Tem vários vídeos na verdade, né? Tem muitos Ahn? Tem mais de mil vídeos Então toma Devolvi e agora me conta Qual vídeo que é? Me mostra? Não, me mostra não Eu... Eu não vou mostrar não Eu quero saber Quer saber o quê? Quero saber que vídeo que é esse que eu vi aí Oi, você quer saber o vídeo que você viu? Isso! Porque tá no seu celular Porque ontem você tava estranha Entendeu? A última vez que você tava aqui no sofá deitada Eu vim aqui pra cima pra ver o que você tava fazendo Você soltou o celular do nada Como se estivesse fazendo alguma coisa estranha Que é muito engraçado Amor Amor Pelo amor de Deus Não, de verdade Eu vi no seu celular e eu quero saber por que você tem esse vídeo Você viu? Então você já sabe qual vídeo que é Eu tenho vídeos do canal São os vídeos que eu tenho Que eu gravo com o meu celular Agora se você viu outra coisa você precisa me mostrar Porque eu não lembro Ô, ó véi Ó pra você ver como que você... Você tá tentando fingir que nada tá acontecendo Mas nada tá acontecendo, meu bem Ó véi, nada tá acontecendo Eu não mandei você pegar no meu celular Não, não mandou eu pegar no seu celular não Eu peguei pra descobrir Aí agora eu vou precisar trocar a senha que você pegou no seu celular? Não, não Peraí, peraí Você tá tentando virar o negócio pra mim Entendeu? Aqui quem tá sendo perguntado é você aqui sobre o que tinha nesse celular aqui Tinha vídeos Pois é Por que que você tinha esses vídeos? Que eu gravo pro YouTube Não tô falando desses vídeos São os únicos vídeos que eu tenho Tô falando daquele vídeo secreto Tá aqui Não tem vídeo secreto Véi Ela tá fingindo de boca De duas, uma Ou você vai encontrar vídeos pro YouTube Ou você vai encontrar vídeos do Instagram São os vídeos que eu tenho Mas se você acha que tem alguma outra coisa Eu não posso fazer nada Já viu, né? Já mexeu em que você não deveria mexer É que era o meu celular Já mexi Então Você achou o que você queria? Olha, eu confesso que não, tá? Mas eu achei estranho quando você tava aqui em cima com o celular Quando eu cheguei você soltou o celular rapidinho Soltei pra ficar com você Não Pra fingir que tava assistindo televisão Eu comecei a te perguntar umas coisas sobre o programa que você tava assistindo E você não sabia responder Ai, meu bem Sinceramente, vou te ignorar, tá? Ah, vai me ignorar agora, ela Tô te ignorando Aham, vai me... É mais fácil ignorar do que tentar responder as minhas perguntas, né? Tô nem aí É mais fácil, né? Vai, fala! Para de fingir de falar Fala o quê? Você que tem que falar Por que você pegou meu celular? Ele tava aqui em cima, sim Ah, então quando o seu tiver aqui em cima, sim Eu posso pegar sem te pedir autorização? Não, não é assim Ah, então você fez errado, né? Porque se você tivesse achado alguma, você tem que chegar e me perguntar Olha, eu... Eu... Ó, tá Eu confesso que eu não deveria ter pego seu celular Sem te pedir, tá? Eu sei, não deveria Mas você tem que entender que eu fiquei desconfiado, véi Você tava aqui, você do nada parar de mexer Finge que tá assistindo um programa que você nem tava prestando atenção direito O que você achou que eu vou pensar? Eu acho que você não tem que pensar nada Simples, simples assim De verdade Você não deveria ter pegado meu celular Ai, quer saber? Desculpa, véi Desculpa Eu achei que eu ia encontrar alguma coisa Realmente eu peguei o celular e não achei nada Às vezes isso é tudo coisa da minha cabeça Às vezes? Meu Deus do céu, véi Rapaziada É o seguinte Eu acho que isso tudo não foi obra da minha imaginação Tá? Tentei descobrir alguma coisa que tinha no celular dela Tentei jogar um vídeo aqui pra ver se ela respondia Mas nada, mano Enfim Desculpa, viu, meu amor? Vou pensar no seu caso, viu? Tá, mas dá um abraço então Tu viu? Tu viu? Enfim, rapaziada Vou finalizar esse vídeo por aqui Mano, deixa o like, véi Deixa o like Porque pelo menos eu consegui dar uma de espião aqui Consegui pegar o celular dela E conseguir desbloquear, mano Consegui ver as coisas que tinha no celular dela, entendeu? Então deixa muito like Se inscreve no canal E é isso, mano Eu vou ali agora Me envergonhar sozinho Tchau